Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta 15 eu já começo te dizendo que é bela essa história Você já perdeu uma vez e essa é a trajetória Mas agora te digo na rima não fique afoito Amigo, fala comigo quando cê estiver 18 ou não Cê sabe que é assim que a gente faz? Pra você a rima nunca vai ser um parafal Até porque ser 15 é de respeito A Todd nunca foi a favor da maioridade penal Então se liga, eu digo na estiga E causa o embaraço na sua mente que nem mesmo cê entende Até porque freestyle não é pra desfavorecer o amigo É simples pra plantar uma semente E o planto na sua mente Pra que você não se ausente Oriente cada aquele que pode ser seu igual Por isso saiba que nessa rima eu sou melhor E é o velho ditado, cada um e o cada qual Boa noite aí família Eu não tenho 15, tenho 20 é meu trabalho A culpa não é minha se cê é velha pra caralho Porque saco da sapiência É metade da sua idade e o dobro da sua inteligência Aê, aprendi na sessão Cê sabe que você não aguenta mesmo É que você é vacilão Falou de semente, falo do pé de feijão Agora você sabe que você pagou de moscão É o pé de feijão Agora cê se fudeu Cê plantou e o gigante apareceu Aê, você não aguenta a fita Cê sabe que agora a gente já critica Porque você é baixinha Aqui é o escancalho Não sei se cortar o seu pé ou cê tá num constante buraco Mas essa é a sessão Aqui tem brincadeira O 15 é capoeira E você só vai rasteira Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as irmãs da Todd 15 Bom família, olha o tanto de gente que tem aqui Caralho, tá difícil hein mano Escolhe um e limita com força, beleza? Barulho para as irmãs da Todd 15 1 a 0 15 Terminou, começa Sorta nóis DJ Não fala de idade que eu não me acanho Até porque idade te convém quando cabe ao seu tamanho Sabe por que aqui cê tá panguando, cê fala que tem que enviando Pra entrar na LOL e ver o Clark cantando Aê, saia da minha frente Quando te convém, cê sabe que aqui não é sapiente Não fala merda não, não vira um olho rapá Cê sabe que eu venho mesmo aqui para te matar Porque cê é vacilona aqui na função Se fazer muita gracinha, te busco na dominação Aê, saia da minha frente Cê não é sem ciente Agora sabe que note de frente Porque cê sabe que aqui é disciplina Você tem muita cara feia para quem tem tão pouca rima Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! A ver se é uma das jovens, o que tem que fazer o lado E agora 15 e a pote vai bater esse tempo Cola na dominação, logo é o acato Apanha o país a paz e o pau dançará do nada Então se liga, eu falo pra você mais atenção Por isso sua mensagem no mic sempre cai Porque o seu fone é tranquilo, mas não é parado Quer ver um fone melhor? Escuta a Gabi Niará, hein? E aí, família, torcendo o rock e cabuloso! Quem vai começar? Galanteadora! Vai ver, né? Quem começa? Tô de começo é batir e voltar! Sorta a noite no dia! Eita porra! Todo mundo com a mão pra cima, família! Bota a pomba! Bota a pomba! Rua! 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 Mas cê falou em dominação, te mostro o que é domínio Você vem do condomínio, mas eu falo cê é careta Não adianta falar das mina e não escutar a triga e barbosa Só que hoje é pra Todd que cê é surra de buceta Cala a sua boca! Rua! 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 Sra sra de buceta no proceder Hoje o quinte vai dar um pau E não é literalmente senão móia pucê Ae! Saia daqui não é verdadeiro Cê sabe que eu sou ligeiro Te bato só mais cabelo Cowia pucê! E não pra mim como é que cê vai dar um pau meu parceiro Se cê só tem o amendoim Igualsense que eu não se supermentei Por que tu e eu quis? Mais ainda japonês! Ae! Ela chama o para-briga Amendoim chama até elefante Quem dirá uma formiga? Aê, cala pra tudo Que verdadeiro vou te batendo na cala Tá me encantando, vai ligar É formiga, e eu te digo uma parada Você é o Neymar, só tá aí formiga Que dá goleada, e agora eu te digo E é só pra esplitar Seleção feminina de futebol é heptar Cala a boca, aqui eu te digo Entenda a diferença de uma formiga boa E do ismi linguido Aê, apanha na minha bunda E tá abrindo a competente E na rica oficial Mas cê sabe que pra fazer pisar isso ele é lixero Você ainda é o Lucas, perdido no formigueiro Então você é o Lucas Você é só cigarra, mas não canta no final Eu sou o Lucas Aqui no sapatim, perdi no formigueiro Morei lá e hoje elas lutam por mim Aê, saia da frente Não se perdeu, nem presidente E tu buscar hoje, você mesmo se fudeu Não, papai Vamos fazer uma batalha Vamos lá, familiar Caralho, você tem Grita pra um só Ou então, parou, certo? Parou, parouzinho, mas é a Tod 15 15 15, 2 a 1 Vamos pra Tod Ele também Vamos lá, vamos lá, vamos lá